É ladrão que não acaba mais. Câmeras de segurança aqui desta rua, localizada no centro da cidade, a Rua do Esporte, registraram um ato criminoso neste último final de semana, aqui na cidade de São Mateus, neste exato ponto. Observe nesse vídeo. Vocês podem observar um homem passeia por essa rua e observa em qual casa ele vai adentrar. Possivelmente já deve ter passado antes para observar qual será o seu alvo. Então ele observa uma dessas residências, uma bicicleta na sala, mas aí a ousadia dele é tão grande que ele abre o portão como se fosse da casa. Pega a bicicleta e sai como se nada tivesse acontecido. As câmeras de segurança registraram este ato criminoso. O vídeo circulou pelas redes sociais. A sociedade até espanta com ações como essa, porque a ousadia de criminosos a cada dia assusta. E muito a nossa sociedade que precisa estar coada dentro de casa. Mas agora, nem mesmo dentro de casa, a população tem sossego com ações criminosas como essa. E aí E aí